Olá, voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal. Combate ao vírus Zika. Hoje, profissionais de todos os países poderão participar de um curso online e gratuito oferecido pelo Ministério da Saúde, em parceria com as Organizações Mundial e Pan-Americana da Saúde. O repórter Ney Pereira, ao vivo, tem as informações sobre esse serviço. Oi, Ney. Oi, Daniele. O módulo Zika, abordagem clínica na atenção básica, está disponível nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. O acesso é por meio da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, a UNASUS, onde já está disponível a versão em português do curso. Esse curso tem 45 horas de duração e é destinado a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais da área de atenção básica da saúde. Daniele? Obrigada, Ney, pelas suas informações ao vivo. E os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome reforçaram a estratégia de cuidado para as crianças nascidas com suspeita de microcefalia. A medida publicada no Diário Oficial da União orienta os estados e municípios sobre a organização e o fluxo para o diagnóstico e o encaminhamento desses bebês para tratamento e acolhimento nos serviços de saúde e de assistência social. Essa instrução operacional que o Ministério da Saúde, juntamente com o MDS, estão publicando tem o objetivo de orientar estados e municípios a apressar esse processo. Que seja através da identificação da criança, a busca ativa em casa, que se providencie o transporte dessa criança e que ela seja levada para um centro de referência que seja capaz de fazer o diagnóstico completo dessa criança. Algumas delas que são suspeitas serão diagnosticadas como não microcéfalas. Essas crianças serão devolvidas para a atenção básica e continuarão uma puericultura normal. Aquelas crianças que tiverem o diagnóstico confirmado de microcefalia, elas terão o diagnóstico refinado. Será avaliado também se há alguma outra anomalia relacionada ou não à microcefalia. A ideia é que ao final desse processo, a criança que tiver com uma confirmação diagnóstica, ela receba ao final desse processo um laudo médico circunstanciado, que vai ter duas funções. Uma é planejar melhor a assistência que essa criança vai ter. Ela tem microcefalia e é parcialmente cega. É uma forma de cuidar dessa criança. Ou ela tem microcefalia e ela é parcialmente surda. Nós vamos poder fazer um outro tipo de cuidado. Então, o laudo médico tem o objetivo de planejar e atender melhor e cuidar melhor dessa criança. Pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio dos 27 deputados que votaram contra o relatório da Comissão Especial do Impedimento. De acordo com a presidenta, foram 27 heróis da democracia de 11 diferentes partidos que tiveram a coragem de se voltar contra o relatório, instrumento, segundo ela, de uma fraude. Dilma Rousseff afirma que foram 41,5% dos votos da comissão e que o governo precisava de 33%. Segundo a presidenta, agora no plenário, o governo buscará fazer ainda mais. A sétima vara de justiça da Justiça Federal de Brasília suspendeu a nomeação de Eugênio Aragão para o cargo de ministro da Justiça. A juíza de primeira instância atendeu ao pedido de uma ação popular. A repórter Luana Karen tem os detalhes. No despacho, a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Eugênio Aragão se licenciou do posto de subprocurador-geral da República para assumir o cargo de ministro da Justiça. Por meio de nota, a Advocacia Geral da União informou que aguarda a notificação, mas adiantou que vai recorrer da decisão. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realiza nesta quarta-feira o leilão para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica. 20 estados devem ser beneficiados. No total, serão leiloados 24 lotes que somam 6.500 quilômetros de linhas de transmissão. O investimento ultrapassa 12 bilhões de reais e deve gerar quase 30 mil empregos diretos. Após a assinatura dos contratos de concessão, as novas linhas devem entrar em operação em um prazo de 3 a 5 anos. O leilão será na sede da Bovespa, em São Paulo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, prevê que a produção média de petróleo do Brasil em 2016 deva alcançar mais de 3 milhões de barris diários, número maior do que em 2015. O crescimento vem especialmente do pré-sal. De acordo com a OPEP, a produção mundial deve alcançar média de 62 milhões de barris diários este ano, o que representa uma queda de 600 mil barris em relação ao ano passado. Individualmente, Estados Unidos, México, Reino Unido e China vão ser os maiores responsáveis para a queda da produção global. O ministro do Esporte, Ricardo Leiser, participou do programa Bom Dia, Ministro, aqui da TVNBR. Ele falou sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos e sobre o percurso da tocha olímpica durante 100 dias por mais de 300 cidades do país. Nós vamos acender o fogo olímpico em Olímpia, na Grécia, dia 21. Dia 27, em Atenas, o comitê organizador recebe essa tocha, passa para mãos brasileiras. Vamos estar na ONU, dia 29, em Genebra. E dia 3 de maio chega aqui em Brasília. E aí vai percorrer todo o Brasil, de norte a sul, todos os estados, os principais pontos turísticos, numa grande festa, numa grande mobilização da população em torno do esporte brasileiro. E esse percurso termina no Estádio Olímpico, quando é acesa a Pira Olímpica, e os Jogos têm início e fica ali aceso até o final dos Jogos. Então, efetivamente, a tocha é o início dos Jogos, porque o percurso termina com o início efetivo dos Jogos durante a cerimônia de abertura no Rio de Janeiro. Há uma operação logística muito interessante, porque a tocha, o fogo, ele tem que vir, cruzar o Atlântico. Então, você trazer de avião uma chama é sempre uma questão muito complicada. Então, a operação logística é muito importante. Chega, dia 3, vai ao Palácio do Planalto, é acesa a Pira, é acesa a primeira tocha, e a Presidente da República passa ao primeiro atleta para o início desse revezamento. E aí nós vamos ter a celebração aqui em Brasília, e vamos começar esse percurso a partir de Brasília, para o Goiás e aí o resto do Brasil. Eu acho que é o grande momento de a gente mostrar a nossa cultura, mostrar o nosso amor pelo esporte, mostrar o que o Brasil tem de melhor, porque todos os olhos do mundo vão estar voltados para o nosso país. A entrevista completa do ministro do Esporte você assiste hoje, ao meio-dia, 10 ou às 6 da tarde, nas reprises do programa Bom Dia, Ministro. Essas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.